Eu sou um batistone lá do Rio de Janeiro Eu sou um batistone de lá Batistone? Batistone Como é que peneirar feijão? Você? Certamente poucas vezes viu Mas isso era muito comum antigamente Peneirar feijão, vai lá, peneira aí você sabe E não vai fora? Não Mas ele é bom Mas não é uma prática Pode fazer Pode fazer E vai fora? Não, não vai pra fora Niente? Vai fora só as coisas feias É, e ramite Então vai de novo, vamos ver Então não fica bravo seu peneirar Segura aqui E você for fora Vai aí Vai fora Já foi um Foi? Aqui Tem café no burro Aqui Cagou no peidar Foi coluna Até os 18 Depois fui pro seminário Fiquei esperto Eu vi que teve bastante prática Daí fui lá Com os padres Com os padres ficou bom Nota 10 a sua peneirada Pra não perder a amizade Como é que é o nome? É de unir É de unir o batistone E o planto com o Pedro dos Santos Sem veneno Sem nada Sem veneno Sem nada Aqui só tem a inchada Pra limpar o mato E... Aqui se não tem glifosato Não tem porcaria Nada Tem bastante pra vender ainda? Olha aí é com ele Quanto quilo tem ainda? Esse aqui É esse aqui que feijão é? Esse aqui é o rubim Rubim? Oh 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 Tem bastante pra vender ainda? Ah tem uns 80 quilos Quem quiser qual é o telefone aí? Telefone pra procurar feijão sem veneno Tem pouco Vamos vender tudo Não adianta anunciar? Ah então só pra nós Vai peneira Vai peneira Vai peneira Vai peneira Anson Aí é bom né? Nós sempre foi colô Tu é bom só na peneira Ou é bom nas horas que eu tenho? Ah não tem precisão né? Não perde né? Nós não se peguemos muito pra trás Temos medo de vexote Mas temos esvelte Esvelte Camadona